Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Fabrício Bambam, eu sou um cantor e compositor brasileiro e hoje eu vou assistir e analisar a Diana Ankudinova, interpretando Rechenka. Vamos lá? Rechenka e play. Voz interessante. Você se sente, Você não se lembra. Você se lembra. Você se sente, Já, 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 já. Oh, tu que sentes? Oh, tu que sentes? Oh, tu que sentes? Oh, tu que sentes? Ahahahah! Caramba! Amém. ... ... N'eta u' m'n'yá A tça matéry N'yakam u' m'n'yá Blagoeslovít-te Uhu-hu-hu Got it, snap! Mas... É muito diferente, cara! Tricarn Aahhh Maiarete Nunca A... O-o-o-o... Você tiga-a-a... A... 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 É muito bonito, cara. O que foi isso? Foi como se fosse um soco no peito a apresentação dela. Eu ainda estou recuperando fôlego porque o jeito de cantar dela é muito particular. Diana Ankudinova, maravilhosa. Eu estou me recuperando aqui ainda do que eu assisti. Eu não consegui mal comentar durante o vídeo que eu estava assim, que voz é essa? De onde está saindo esse tanto de voz? Que loucura é essa? Que presença de palco, que performance? Essa voz é ancestral, esse ambiente que ela está gerando. Parece que você está indo lá naquelas coisas muito matriciais, tribais, de culturas muito enraizadas. É uma voz muito forte, poderosa. Ela usa uma técnica muito apurada de yodel. É difícil de fazer, realmente. Muito difícil. E ela faz de forma perfeita e de uma forma muito particular. Então, adorei. Adorei a Diana Ankudinova. Obrigado a quem indicou. A Diana foi uma indicação de um de nossos amigos inscritos aqui no canal. Você também pode fazer isso. Vai lá agora nos comentários e escreva o nome da música, o artista e o link para o vídeo dessa performance que você quer ver sendo reagida aqui no canal. Eu leio todos os comentários e anoto todas as sugestões. E em breve você vai ver essa reação acontecendo aqui no canal. Ok? Fiquem bem. Vejo vocês na próxima. Lembrem-se sempre. Arte não é competição. Arte é para ser apreciada. Um abraço. Arte é para ser apreciada.